No terceiro dia de mandato, a gente pediu a CPI das milícias. Ali começam as ameaças, ali a minha vida privada muda completamente. Eu começo a ter que andar com escolta, prisões de milicianos acontecendo, deputados presos, vereadores presos. Não é simples uma CPI gerar isso. Isso não é fácil de fazer. Eu acho extraordinário que alguém, a despeito das ameaças, continue com a mesma vontade de mudar o mundo que ele tinha aos 20 e poucos anos. O Marcelo é um representante que tem a estatura de um homem de Estado. O Estado seja mais humano. É isso que o Freixo construiu aberto à sociedade. Foram muitas leis aprovadas, leis importantes, como licença paternidade, ampliação da licença maternidade, fim da revista vexatória, Comissão de Direitos Humanos estruturada, com equipe, sendo referência na vida das pessoas. Então, é um ciclo que se encerra.